Bora conhecer nosso cartão postal? Vem com a gente, vamos te mostrar a Praia da Liberdade em Aundar. Para começar o dia, podemos tomar aquele banho de rio tranquilo e agradável. Quer saborear aquele café da manhã? Temos as Delícias da Mara, que oferece aquele café bem regional, com tapioca, tucumã e frutas para começar seu dia cheio de energia. Temos também as opções de lazer, como passeios de caiaque e lancha. O Caissara Kayak e o Kayak Club Inamundá oferecem os melhores passeios de caiaque, trilha aquática e visitas ao redor da cidade. Assim também como temos passeios de lancha ao redor da nossa cidade. Chegou a hora do almoço. Quer degustar daquele tucunaré delicioso? Você encontra no Box 1 da Praia da Liberdade. E para diminuir o calor do verão amazônico, nada melhor do que experimentar um refrigerante ou uma cerveja bem gelada. Venha para os boxes 5, 6, 7, 8 e 10 e aproveite os mais variados tipos de bebidas acompanhadas dos fetiscos feitos na hora. A prática de esporte como o vôlei e o putivôlei é outro atrativo que a Praia da Liberdade oferece. Até a fome? Bora que os lanches, sales de lanche e RMI Lanche oferecem um café da tarde maravilhoso. Temos o delicioso bolo de macaxeira, pão de queijo e muitas outras opções. E para finalizar, os boxes ainda oferecem aquele som ao vivo para os amantes da dança. Vem para a Praia da Liberdade. Vem para em mudar.